Vamos então para o assunto de hoje, que é a questão dos infoprodutos. Bom, a grande pergunta de todo mundo quando o assunto é nômade digital, poxa, afinal de contas, como que a gente faz para poder ganhar dinheiro enquanto está viajando? Como é que a gente faz em termos de trabalho? Com o que a gente pode trabalhar exatamente? Então, deixa eu dar uma certa noção para vocês aqui das possibilidades. Hoje em dia, se vocês pegarem especialmente qualquer tipo de trabalho que seja feito, ou a maioria absoluta dos trabalhos que você poderia fazer em um escritório, e que as pessoas fazem em um escritório, por exemplo, pessoas que trabalham, às vezes, em multinacionais ou em empresas menores, mas pessoas que trabalham em escritórios. E por que eu estou falando de pessoas que trabalham em escritórios? É para diferenciar de pessoas que, por exemplo, fazem trabalhos de ordem mais manual. Porque, normalmente, quem trabalha em escritório trabalha mais com a cabeça, digamos assim, né? São trabalhos mais ligados ao conhecimento. Então, você tem uma pessoa que, de repente, trabalha dentro de um escritório, cuidando de questões administrativas, mexendo em planilhas, mexendo em textos. Você tem, sei lá, por exemplo, pessoas que trabalham com RH, pessoas que trabalham fazendo programação de software, pessoas que trabalham fazendo design. Tem uma série de trabalhos que são, eminentemente, trabalhos do conhecimento, que são trabalhos feitos em escritórios. Esse tipo de trabalho, quase qualquer um deles, hoje em dia, pode ser feito à distância. Não é necessário mais que uma pessoa esteja dentro de um escritório, dentro de uma empresa, para poder fazer esse tipo de trabalho, de trabalho de conhecimento, porque tem tecnologia de sobra para você poder fazer esse trabalho de qualquer lugar. Ah, Vinícius, mas então, por que a maioria das pessoas trabalha, de fato, dentro de um escritório? Por que a pessoa tem que acordar de manhã, pegar o carro, pegar um transporte, para ir para um escritório, se ela poderia fazer isso de casa? 99% das vezes é apenas por uma questão de cultura da empresa, e talvez pelo fato de que a empresa ainda não está preparada para trabalhar de uma maneira remota com os seus funcionários. Quando eu falo cultura, é, claro, as pessoas têm muita preocupação do tipo, poxa, mas se alguém vai trabalhar longe de mim, será que essa pessoa vai estar realmente trabalhando? Será que ela vai estar fazendo o que ela precisa fazer e assim por diante? E a verdade é que muitas empresas têm esse tipo de medo, muitos chefes e gerentes têm esse tipo de medo, e essa é a principal razão pela qual muita gente ainda não trabalha assim. Mas do ponto de vista de viabilidade técnica, tudo o que a gente precisa, do ponto de vista tecnológico, para trabalhar em qualquer lugar, já está mais do que resolvido. Então, hoje é muito mais uma questão de achar alguém que esteja interessado em contratar você de uma forma remota do que propriamente uma questão de falta de viabilidade técnica. E aí, é claro que existem outros tipos de trabalho que são trabalhos que demandam realmente você estar presente. Então, vamos imaginar o seguinte, se você trabalha cozinhando, se você trabalha na cozinha, por exemplo, de um restaurante, não tem jeito. Se você vai cozinhar, você tem que estar ali naquele lugar, naquele momento, para poder cozinhar. Se você trabalha servindo alguém, por exemplo, em um restaurante, por exemplo, com um garçom ou algo assim, é óbvio, você tem que estar ali para poder servir a pessoa. Então, não são só esses, mas eu estou só dizendo que existem trabalhos que são trabalhos em que não tem muito jeito. Você vai ter que estar ali naquele ambiente. mas, para uma gama enorme de trabalhos, é possível fazer de qualquer lugar. E são esses trabalhos que, particularmente, são úteis para quem quer ser nômade digital. Então, vamos lá. O que são exemplos hoje de trabalhos que são bem clássicos de nômade digitais? Um dos mais clássicos é o trabalho de redação de texto. São trabalhos de redatores. Então, imagina a seguinte situação. Você tem um site, que é um site de notícias ou um site em que o dono do site, por alguma razão, ele precisa constantemente produzir conteúdo para aquele site. Tem um amigo, por exemplo, que tem um grande portal de conteúdo para o público cristão, para o público evangélico e assim por diante. Então, dentro desse site, existem notícias para o público evangélico, existem informações dos mais diferentes tipos e existem pessoas que trabalham produzindo texto para esse site. Essas pessoas que produzem o texto para o site, esses redatores, eles podem estar em qualquer lugar do mundo, porque, a verdade seja dita, para você produzir um texto, a única coisa que você precisa é de um computador e acesso à internet. Então, é um tipo de trabalho, toda vez que o trabalho envolve apenas produção de texto, ele é um trabalho excelente para você fazer de qualquer lugar e tem uma boa galera trabalhando como nômade digital, fazendo isso. Um outro exemplo clássico é o exemplo de design. Então, você tem pessoas que, o trabalho delas não é necessariamente produzir texto, mas é produzir, fazer com que as coisas fiquem bonitas num site, fazer com que as coisas fiquem bonitas num cartão de visitas e em vários outros lugares. Então, pessoas que trabalham com o design, de um modo geral, também podem facilmente fazer isso de qualquer lugar. A gente, por exemplo, tem uma designer que trabalha com a gente durante a semana e ela está no sul do Brasil, em Santa Catarina. A gente conhece ela por todas as interações que a gente tem com ela aqui online, inclusive ao vivo, igual como a gente está fazendo aqui agora, mas a gente nem sequer, nunca encontrou com ela pessoalmente. A gente não conhece ela pessoalmente. Olha só que interessante. E está tudo bem. E ela faz tudo o que a gente precisa em termos de design, porque a gente conversa como a gente está conversando aqui agora. Um outro caso clássico é a questão de programadores. Então, tem vários programadores hoje em dia que trabalham remotamente para empresas, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Um outro caso clássico são editores. Então, você tem editor de áudio, editor de vídeo, editor de foto. Então, são pessoas que vão pegar um determinado material que foi produzido. Um caso clássico, editor de áudio. Hoje em dia, se faz muito podcast. Então, quando você produz um podcast, você grava, por exemplo, uma entrevista com alguém, depois que essa entrevista é gravada, uma outra pessoa precisa vir e fazer a edição dessa entrevista. Preparar todo o áudio, bonitinho, colocar uma vinheta no início, limpar. De repente, quando alguém foi lá e garreou, deu uma tossida no meio daquela gravação. Então, a pessoa arruma esse áudio. Esse editor de áudio, ele também pode fazer isso de qualquer lugar. Quando a gente tinha podcast, por exemplo, o nosso editor de áudio, ele ficava em Porto Alegre e a gente também nunca encontrou com ele pessoalmente. Hoje em dia, a gente tem um editor de vídeo que trabalha com a gente. Ele está, no momento, morando no Japão. A gente também nunca encontrou com ele pessoalmente e está tudo certo. As coisas funcionam porque, como eu falei, do ponto de vista de tecnologia, tudo está muito organizado já para isso. Agora, tem uns outros trabalhos que a gente, às vezes, não imagina, mas que também podem ser feitos com tranquilidade de qualquer lugar. Um caso clássico é o trabalho administrativo, assim, de escritório mesmo, auxiliar administrativo, sabe? Então, tem muita gente hoje que, de repente, trabalha em empresas cuidando de pagamentos, cuidando de planilhas, controlando contas da empresa e assim por diante. E vamos combinar. Isso também dá para fazer de qualquer lugar. A gente tem uma amiga, inclusive, que é a Kelly, que ela trabalha com isso em grande parte. Ela é uma Noma Digital que se formou com a gente, se formou no ano passado e hoje ela já está há quase um ano vivendo como Noma Digital. E o trabalho dela, em grande parte, é esse trabalho de auxílio e gestão administrativa e está tudo certo. É a mesma coisa que ela fazia antes em uma multinacional, ela faz hoje de qualquer lugar do mundo. Então, isso só para vocês terem uma ideia aí das possibilidades. Tem várias outras, casos clássicos, por exemplo, como atendimento. Então, imagina uma pessoa que faz um atendimento como psicólogo ou como coach, essa pessoa que antes poderia fazer esse atendimento em um consultório, hoje o que a gente mais vê é que as pessoas passam a fazer esse atendimento online. Por quê? Porque mesmo se a pessoa não estiver viajando ou mesmo se o cliente dela não estiver viajando, é muito conveniente para o paciente não ter que ir até um escritório, não ter que ir até o consultório. Porque você pega uma cidade grande, tipo Rio, São Paulo, você chegar e fazer um deslocamento para ir em um consultório é uma encrenca danada às vezes por causa do trânsito e quando você tem a possibilidade do seu psicanalista ou do seu coach de fazer o atendimento para você online, isso é fantástico. Todo mundo sai ganhando e isso é algo que é cada vez mais comum. E uma última modalidade que vale a pena mencionar aqui é o processo de ensino. Agora, por exemplo, nesse momento é o que vocês estão tendo a experiência aqui. a gente está no meio de uma aula e cada vez mais as aulas elas são online. Você não precisa mais ir para uma escola física para poder assistir a uma aula e isso abre uma grande gama de possibilidades que é o que a gente vai em grande parte discutir aqui hoje. E aí, tem só mais dois detalhes que eu quero mencionar aqui para vocês onde o principal deles tem a ver com a forma como as pessoas são contratadas para trabalhar online. Existe uma maneira que é a maneira clássica como todo mundo está acostumado a ser contratado para fazer um trabalho que é você realmente virar um funcionário de uma empresa. Então, em que consiste isso? Consiste de você pegar e ir para uma empresa fazer toda uma seleção eventualmente ser contratado e a empresa assinar a sua carteira de trabalho. Nesse caso, você passa a ter um contrato CLT um contrato de trabalho tradicional com a empresa vira funcionário da empresa passa a ter o salário e os eventuais benefícios lá da CLT e isso que se aplica a uma empresa num jeito convencional de contratação num trabalho presencial isso também pode ser aplicado da mesma maneira para um trabalho online. De fato, existem empresas no Brasil que contratam pessoas para trabalhar como funcionário mesmo da empresa com carteira assinada CLT tudo certinho mas contrata a pessoa para fazer o trabalho por exemplo na casa dela contrata a pessoa para fazer o trabalho à distância isso existe no Brasil assim como existe em vários outros países e uma das coisas inclusive que pode acontecer é de repente você hoje mora no Brasil e você tem um tipo de trabalho que você faz que é atrativo para empresas fora do Brasil e você pode ser contratado por uma empresa no exterior para fazer esse trabalho. Então a gente tem vários amigos por exemplo que eles são contratados especialmente na área de TI especialmente a galera que trabalha com programação às vezes mora no Brasil mas é contratado por uma empresa por exemplo nos Estados Unidos ou é contratado por uma empresa na Europa e isso inclusive é muito bom porque o cara frequentemente está ganhando bem em euro ou em dólar e ele está tendo o custo de vida dele pago em reais no Brasil. Aqui na Armênia isso é muito comum também aqui em Ierevan muita gente trabalha no setor de TI sendo contratado por empresas dos Estados Unidos sendo contratado por empresas da Europa ocidental e esse é um arranjo também bastante bom. Então uma das formas de contratação é essa uma outra forma de contratação é você trabalhar como freelancer é trabalhar como um profissional autônomo e aí nesse caso quando você trabalha como freelancer você não tem uma contratação naturalmente por CLT o que você tem é um arranjo em que você oferece o seu trabalho para uma ou várias empresas então no caso de uma designer a nossa designer ela não trabalha com a gente 40 horas por semana ela trabalha com a gente apenas uma pequena quantidade de horas por semana nas outras horas da semana ela pode estar oferecendo o trabalho dela de design para outras empresas ou para outras pessoas então esse também é um arranjo possível e aí existe uma terceira forma que é uma maneira em que você cria um negócio online quando você cria um negócio online especialmente um negócio baseado na venda de produtos digitais o que você tem é uma situação em que agora em vez de você estar trocando as suas horas de trabalho por algum dinheiro seja como funcionário seja como profissional freelancer o que você está fazendo nesse caso é criar produtos onde esses produtos ao serem vendidos vão gerar receita para você então você não está trocando hora por dinheiro diretamente o que você está fazendo é investir nas suas horas em criar produtos que se tornam ativos onde esses produtos sim é que vão trazer dinheiro para você e aí é onde entra a história dos infoprodutos que você está fazendo que você está fazendo